Vamos ligar pro Emílio? Vamos, duvido. Vamos, vamos, vamos. Liga, 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 liga. Não, puta coisa. Liga, liga, liga. Liga pra ele. Liga privado, liga privado. O Bola que vai falar. Pô, põe uma híbrida aqui, meu. Vamos começar a passar trote pra caralho. Você colocar essa híbrida aqui, colocar karaokê, fazer o convidado cantar aqui. Ligar pro Emílio, ligar pro Emílio. Puta papelão. Tomar um negócio é legal. Às vezes o convidado não fala nada. Eu fui almoçar com o Bola. almoçar antes de chegar, né? Vai, vai, vai. Ele falou, você quer postar com o Ceará, vai chegar cheio de ideia. Vai, vai. Eu falo lá no almoço. A Bola vai falar com a Emílio? Você fala, meu? Eu falo, eu falo, eu falo. Você fala. Vai, vai, vai. Então é só apertar aqui, é o meu número. Ele vai xingar pra caralho. É só dar o telefone. Não, é áudio ou ligar. Não, ligar. Ele tá online, ó. Tá online. Tá online, vai, vai. Bota o áudio, bota o áudio. Diga pra ele. Pô, vem aqui, cara. Mas ele vai ver seu número? Imita a voz dele. Vai, vai ver que sou eu. Imita a voz dele. Alguém já falou pra ele. É lógico. É lógico. Não vai atender. Não vou. Chato. Não vou atender, bicho. Fala, couve. Ele não vai atender. Ele já avisaram aí. Reunião. Reunião. Não é? A TV, cara. Olha lá. O couve ligando. Quer que eu vá lá? Eu não vou, meu. Aí é o couve. Olha lá. Vocês imitam igualzinho, né, velho? Igual. 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 Vocês dois imitam igual. Entende aí, vovô. Entende nada. Liga duas da manhã, que ele atende. Que vai estar no cal. Ele atende. Liga duas da manhã. Não é. Tô aqui com a tuta. O cara tá online. Você vê aqui online. Aí toca o cara daquela puta rejeitada como se não tivesse visto. É normal. Aí você encontra daqui um ano. Tá de barba agora? Eu te liguei. Não, eu não vi. Eu tava gravando. Ficou bem de barba. Não atendeu, não atendeu. Então vamos ligar. Mas eu te entendo, vovô. Eu te entendo. Eu não entendo, porra, irmão. Vamos embora. Não, eu entendo. Tá barbudinho. Eu entendo. Deixa o vovô lá. Você já foi mais humilde. Que música é essa? De quem é? Eu tô ligando. Você já foi mais humilde. Podia ter quem cantar. Melano falar de quem é. Você imagina que sensacional. Pra quem é esse aí, bicho? Você não tá ligando essa música? Eu não lembro disso, não. Você já foi mais humilde. Eu tô ligando. Você já foi. Você já foi. Não posso falar de quem é. Fala só pra mim aqui, irmão. Não, não. Não, melhor não. De quem é? É do latino. Ah, mas o Ceará tá louco, meu. O que tem a ver, meu? É verdade. Ceará é um cara bem resolvido. Essa música é do latino. Eu não sabia. É verdade. É verdade. Eu falei que eu não queria falar. É verdade. Você falou? Falei. Não, eu não sabia. 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 Tim, Tim, Tí, Tí